Fala meu povo, não use aqui outra vez e sim galera com mais um episódio aqui da série de Red Dead Redemption pra vocês Já parei aqui o cavalo rapidinho, tava no cavalo, tava no xerife aqui, indo em direção a missão E vi umas plantinhas aqui no mapa e resolvi coletá-las, eu lembro que essas plantinhas ajudam em alguma coisa Mas eu não lembro em que, se você sabe, não deixa de colocar aí já nos comentários, é a nossa forma de interação Tudo lindo e estamos indo aqui, no caminho geralmente acontecem coisas Então eu já estou esperando que aconteçam, mas ao mesmo tempo eu estou indo pra lá fazer talvez o que seja a última missão do Wes Dickens Aquele velho charlatão que a gente tem ajudado nos episódios anteriores E que o John já está meio chateado com a cara dele porque ele sempre promete uma coisa e nunca cumpre Sempre promete ajudar nos objetivos do John também e na verdade ele só faz pedir né É normal, é um véio safado e vagabundo enquanto vocês desfrutam aí esse belo cenário de Velho Oeste Deserto inclusive né, porque não tem ninguém Eu já vou pra cá direto, aqui eu estou na linha do trem né Passou mais uma plantinha ali, eu não peguei velho Eu acho que tem uma missão que a gente pega as plantinhas pra entregar pra um desconhecido Eu esqueci como é que é isso velho, mas é mais ou menos isso E eu acho que agora a gente já está chegando, não devemos ter problemas Achei que a gente poderia passar por algum perigo aqui no caminho Não passamos, felizmente não passamos né Já estamos ali, já estou vendo o xizinho amarelo Vamos entrar nele e ver o que o Sr. West quer de nós Fecha? Isso aí O esporte dos reis e charlatões né Que maravilha vê-lo Sr. Marston, que maravilha Você está pronto? Logo, logo Bem perto, já está bem perto de estar pronto Ele precisa de um dinheiro pra Ele precisa de um dinheiro pra fazer o plano dele aqui Meu Deus, sempre essas conversinhas Eu não estou a fim de te entender Eu estou dizendo, o John já está muito puto com ele Ele começou até a botar uma bala no meio da cabeça dele Ah, precisa tipo, customizar a carruagem dele Por isso ele precisa de dinheiro Ah, ele vai me botar em outra corrida? Ele está falando que ele sabe que eu dirijo bem e tal Então vamos lá Beleza, eu não sei se vai ser exatamente isso Se a gente vai participar de outra corrida Já participamos de uma corrida no episódio passado Inclusive ganhamos aí uma corrida de carroça Lembrando os velhos tempos de GTA E até de bullying né Porque fizemos várias corridas de kart no bullying Ganhamos o kart no final O que vocês acharam aí? Eu não sou eu que estou dirigindo Agora que eu estou vendo que eu não sou eu que estou dirigindo Que porcaria, que legal O xerife vai andando atrás da gente Que massa Opa, o que é isso aqui? Lobos Vamos matar esses lobos aqui Vai que eles atacam Vai que eles atacam a porra ali É, a gente está até com pouca bala de... De espingarda, galera Olha, olha, olha São Paulino, São Paulino Eu não sou corintiano, mas eu odeio São Paulino Vai, vai, vai Vai São Paulino São Paulino São Paulino Richarlison Vem cá Aí garoto Apesar que Richarlison está no Atlético Mineiro Eu acho Nem lembro mais onde é que ele está Vamos lá Opa, beleza É, a gente já perdeu metade do diálogo aqui Então quando a gente estiver mais próximo eu volto com vocês Segura aí E já estamos aqui na curva final, galera Para chegar realmente a uma corrida Eu vi aqui pelo finalzinho do diálogo que eu estava acompanhando E o John está agoniado para enfrentar o Bill Willison E o West não ajuda ele em nada Apesar de que já tem as missões do Irish para a gente fazer O Irish que também é amigo do West E ele que indicou a gente Então vamos lá Eu queria mesmo que fosse uma corrida de cavalo, né? Mas fazer o que? Temos que vir para cá Tomara que não seja de cavalo Get to a horse Opa, é de cavalo então Vamos lá, pegar o nosso cavalo Vamos chegando aqui Agora melhorou, hein? Mais uma corrida aí Uma corridinha de cavalo Já chegamos aqui De cavalo ninguém me ganha não, velho O xerife corre demais Não pode atirar em ninguém, né? Não pode trapacear, digamos assim Não pode laçar o pescoço de ninguém Não pode jogar fogo em ninguém Não pode fazer nada, galera Na verdade é que a gente tem que ganhar a corrida Opa Agora são muitos cavaleiros, né? Agora fala que eu já fiquei no meio aqui No lugar ruim Eu vou economizar aqui um pouco a A estamina dele Eu acho que não pode dar maçã para o cavalo também Para ele ganhar, né? Vamos tentar ficar colado aqui no pelotão da frente Por enquanto Para que Ele não se distancie muito Beleza Estamos em terceiro E é bom também Porque a gente não conhece a estrada A gente tem que É bom ficar atrás deles E passar mais perto da reta final Não tem negócio de volta, né? Ficar com esse aqui Pelotão de frente aí O John Eu Vamos lá E as fogueirinhas Eu tenho medo Porque às vezes tem umas bifurcações no caminho Vamos tentar despontar um pouco Mas o pior mesmo, galera É quando tem aquelas bifurcações lá E você não sabe para que lado você vai Porque ele não está com GPS, né? Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui Eu já botei uma boa diferença para os caras aqui Olha só Tinha ali uma entradinha para a direita Olha só Para onde que a gente tem que ir Dou até uma reduzida aqui Vamos lá, vamos lá E olha só Os caras quase me passaram Só por causa de uma bobagem Então Por isso que é bom a gente ficar próximo a eles Porque a gente simplesmente segue eles Vai Vai, garoto Tô com medo de ser a reta final aqui, né? Por isso que eu vou ultrapassá-lo logo Rapaz, o cara está disparando, velho O cara está mais rápido que eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, xerife Agora já traz por dentro Traz por dentro Traz por dentro, garoto Beleza, já passamos Dá uma respirada aí Vai, mais uma respiradinha Estamos na frente, vem agora Vai virar para cá Meu Deus, o cara me deu uma tapada aqui Disse que não podia Quase que eu dei uma tapada nele também E está exigindo bastante do xerife, hein? Passou uma galera ali As testemunhas da corrida Naquela época existiam testemunhas para a corrida Para não ter Quem recebesse a bandeirada Não roubar E dizer Não, fui eu que ganhei primeiro Vamos lá Estamos despontando Está tranquilo aqui, velho Que bom as corridas são cenários, né, velho? Pô, que cenário foda, velho Vou tentar dar uma respirada aqui com o cavalo Agora sim E agora? Olha que merda Olha que merda, galera Eu fui por cima Na verdade não era por cima Caramba, hein, velho Quase que eu me dei mal nessa Vamos ver Os caras estão ali Num pelotão só Atrás Meu Deus Vamos lá Vamos lá, xerife Dá uma disparada aí, garoto Botar pressão nesses caras aqui atrás Os caras que se matem lá Para ficar lá E não venham para cá Porra, já estou tranquilo Já estou bem acostumado com a jogabilidade Também afinal Depois de 16 vídeos, né Ou 17, sei lá Acho que é o 16 esse aqui Eu já estaria muito acostumado Com a estamina do cavalo, né Foi bem grande essa corrida Mas finalmente Acho que acabou as tretas do West, né Calma Bandeirada, bandeirada Acelera, garoto Passamos, foi muito fácil Aí, ó Um fantástico espetáculo, John Vamos tirar um momento Para apreciar a nossa vitória A glória da nossa vitória Ah, o John agora foi irônico, né Bando de bêbados Imbecis Como vai poder dar errado, né Então vamos lá Vamos tentar Vamos pegar aqui Tem uma interrogação logo ali Vou chamar o xerife Xerife, vem cá Todo mundo tchentando o xerife aí Que ganhou a corrida Ganhou mais 200 de fama Opa, parece que está acontecendo Alguma coisa ali, hein Eu vi um pontinho azul Ah não, um pontinho azul Só para salvar O que não seria ruim, né Vamos ver essa missão aqui Rapidinho Vamos lá Tem uma missão aqui Bem próxima Que não faz parte Das missões principais Diga-se de passagem Primeiro é melhor Que eu dê um save aqui, hein Galera Deixa eu ver como que eu faço Acho que dá para a gente Não sei se dá para a gente Comprar a casa Mas acho que dá para a gente alugar E aí eu vou mudar Minha roupa também, hein Ah não, tudo bem É para comprar Sem conta Tenho 800 e tanto Agora só tenho 700 e tanto E já tenho essa propriedade Também agora Para que eu mesmo Posso trocar de roupa Posso pegar aqui Mais munição Eu estava precisando mesmo Porque eu matei uns Richard Uns São Paulo Uns guiadinhos ali Ai meu Deus Change outfits E vamos ver Se a gente tem mais algum outfit Para a gente usar Essa aqui é o que a gente está usando Então Vamos pegar o de gentleman Ficar todo bonitinho aí Olha só Ah moleque Olha o John de cabelo penteado De roupinha do Rio Ou de bigodinho do Hitler E tudo Só um save rápido aqui Eu faço dois saves Porque esse jogo Costuma ter problemas Com saves Apesar de que Eu acho que ele já deve ter corrigido Isso através de atualizações Save game de novo Eu vou salvar duas vezes Infelizmente E passam-se 12 horas Galera Talvez a gente já acorde aí Na noite E beleza Salvo o jogo Salvei os dois slots O espelho não reflete ninguém Ou não é um espelho É uma janela Sei lá Beleza Opa Tem um negócio aqui Para a gente Pode abrir isso aqui Abrir o armário O que é que tem dentro desse armário Ué Que maravilha Um balte de 10 Para mim Por causa de 4 contas A gente roubou a parada E o povo está com medo Da gente agora Vai xerife Ainda está numa tempestade Uma puta de uma tempestade Ah velho Eu não vou me render Para o xerife não Eu estou tomando tiro É impressão minha Não Cai fora Ô xerife Desculpa aí O cara me dando tiro mesmo Bom galera A gente vai dar uma saída Aqui agora Deixa eu só Pegar aqui E eu vou ter que utilizar O pluft mais uma vez Não tem jeito Porra Tinha uma missão ali Para a gente fazer Um negócio que tinha uma ferradura Mas acho que era só Um jogo de ferraduras mesmo Deixa eu ver Onde que fica o Irish E a gente se vê lá Se tiver alguma coisa no caminho Como sempre Eu volto com vocês Mas eu vou ter que despistar Essa polícia aqui Não Vamos despistar a polícia Depois A gente faz o que Pera aí velho Por que o xerife está assim Está correndo tão devagar Vamos lá Vamos lembrar Os tempos GTA aqui E despistar Da polícia Em meio a uma tempestade Agora eu acho que Dá para sair E assim que a gente estiver Longe do alcance da polícia Nosso bounty vai ser acumulado Obviamente Depois eu vou lá E pago tudo Limpo meu nome Já está quase acabando Aqui a polícia Não vamos mais ter problemas Beleza O bounty foi acumulado Ali em 10 Fazer o que E é isso aí Se acontecer alguma coisa Pelo caminho Agora galera Eu volto com vocês Mas por enquanto Não aconteceu nada Eu vou de Plouft E estamos aqui Passamos a linha do trem Chegando na cidade Armadillo Beleza E pelo jeito A missão do Irish Acaba de aparecer Galera Isso é bom A gente tem lugar Para ficar aqui também Talvez fosse melhor A gente fazer Essa missão De dia Mas não Deixa para lá Vamos fazer O bem vestido John Marston Agora acaba de entrar Em mais uma missão A Frenchman A Welshman E a Irishman Vamos lá Estou torturando um cara Ele está dizendo Que é francês Agora ele vai me levar Aqui Continua a falar Irish Em mais 15 minutos A gente tem que A gente tem que Irlandês Né galera Isso não vai dar certo Olha o John bem vestido Está dizendo que ele Roubou a arma deles E tentou roubar O cavalo também O cavalo deles Deixa ele viver Você está pensando Que é quem rapaz O John falou Que a voz dele Já está começando A dar nos nervos dele No olho Ele está bom aqui Pronto Beleza Vocês morreram E eu ainda me abaixei Para dar uma de fodão Ainda Então O John é tipo Super cavaleiro Ele sabe que é o Irish E está falando Que vai ajudar ele Com a Machine Gun Não é suficiente Para cuidar Aqueles dois Degenerados Desenvolvados Pobre Higiene personal Não pode definir As qualidades De um garoto O que é A arma Seria meu prazer Ela é magnífica Governador Ele disse que vai ajudar Vai ser um prazer Ajudar Com a arma Beleza Matamos o cara E ainda passamos Por cima do cadáver Que lindo Beleza Vamos pegar o O xerife Aqui E vamos agora Atrás Da Machine Gun Da tal arma Que deve ser Para invadir Aquele forte lá Do Bill Willison Então enquanto isso A gente Acabou de se apresentar Ele perguntou Qual é o nosso nome A gente se apresentou A gente teve sorte Em conhecê-lo Pensou que ia morrer Por um segundo É muito difícil Traduzir essa porra Esse diálogo Vamos Vamos Segurar um daqui Vou segurar apenas o A Para que ele vá seguindo O cavalo do Irish Na velocidade mesmo dele E vou só controlando aqui Pelo Analógico Eu já devo ter falado isso Algumas vezes na série Mas o cavalo Costuma seguir o outro Ou seja Aqui no jogo também O cavalo é vivo Não somos nós Necessariamente Temos que controlar Se a gente segura apenas o A Ele vai do rojão Do cavalo da frente Você vê que fica Verdinha Aquela barrinha Que geralmente é azul Olha só Um cavalo muito doido aqui E continuamos Na tempestade galera Mas É isso aí Vamos tentar pegar Essa tal Dessa Machine Gun E eu volto com vocês Assim que estiver perto Da missão Segura aí Ó Chegamos aqui Meet At the cliff Vamos ver né Parece que tem os bandidos aqui Eles devem ser os possuidores da arma A gente vai pegar Ele não vai Bom então nós vamos lá Eu não sei se a gente tem que ir em modo stealth Mas Eu faria isso Eu acho mais inteligente Bom não tem silenciador nessa época né Do Do velho oeste Os caras muito provavelmente Ele disse que eu não sou Alguém falou que eu não sou bem vindo Bom ele tá dizendo que vai me atirar então Então eu já Já me antecipei aqui Já tô atirando na galera primeiro né Cadê Tem mais um aqui que tá vivo Tá atrás disso aqui velho Deixa eu ver aqui Se eu tenho Molotov Não tenho Molotov Beleza A gente gastou todas as balas Mas foi mamou com açúcar mesmo Ele falou que ia ser um pedacinho de doce Um pedacinho de bolo né Foi realmente Foi bem fácil Não foi difícil Os caras viram me aproximando Eu acho que não era a intenção né E aí falou que se eu não me afastasse Eles iam meter uma bala na minha cabeça E cuspir na minha caveira Então Eu resolvi Por bem Atirar neles primeiro E cuspir na caveira deles primeiro Dois tiros é o suficiente O bom é isso velho Os caras não precisam ficar atirando tanto nos caras não Beleza Entramos aqui Vamos procurar a tal da arma Não tem nada aqui Aquele fila da puta tava mentindo O Irish tava mentindo Se a gente pegar ele Vai dar problema hein galera Mas bom O Irish mentiu pra gente A gente não tem muito o que fazer Já tem uma missão dele ali Pra gente conseguir Honor Peacemaker Eu não sei o que que é isso Já tem outra missão dele Que provavelmente a gente vai encontrar ele Vai fazer ele Ele nos 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 ajudar E é isso aí Eu espero então Que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Mas logo gravo outro episódio De Red Dead Redemption Pra falar a verdade Vou gravar o mais rápido possível Então se você gostou galera Não deixa de curtir Se você gostou então Dá joinha Favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook E aí te vai O tipo de papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir também A página do Noz Noz no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fuuui Fui